Música Oh totally Entra mais A方 Entra centro agora De novo Oodo Um Doze Doze Vai Ei 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 Olha um lost Braço Ei Olha a pegada de agora e inteiro do bandido Pera Feito Fé X Pera Peiga Peiga Ei Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Basta embaixo, basta embaixo! Basta embaixo, não sopejar o final! Não sope demais! Bora! Bora! Minidão à distância Minidão à distância Bora! Isso, vai! Pega, pega! Aí, 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 segura! Olha aquela! Passa a mão por baixo da calça dele! Passa a mão por baixo. Entre as pernas. Levanta! Levanta, Alisson! Levanta! Êêêêêê! Êêêêêê! Mergulha! Boraça, levanta! Peguei a minha grade de novo, vamo lá! Boraça, olha pra cima! Agacha pra perto... Isso aí, filhão! Esse filho que trabalha. Puxa a perna ali aqui! A gente vai passar. Vai passar! Boraça, pucha! Alisson, puxa. Segura aí, não deixa derrubar Não deixa derrubar Puxa ele pra baixo Puxa! Puxa ele pra trás Puxa! Puxa ele pra trás Aê! Jura! Isso! Bora! Cego direto! Cego direto! Cego direto! Olha a guarda! Olha a guarda! Bora! E aí? É quase! Se guarda o a guarda Isso! Errou! Agora! Pega direto! Pega, pega! Levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Puxa! Puxa! Não baixa a cabeça não Não baixa a cabeça Alisson, levanta a cabeça! Não distancia a cabeça! Bora! Chega mais! Pega! 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 Levanta a cabeça! Bora, paga! Segura! Lisionsurger Superstar